A Venezuela precisa mesmo de ajuda humanitária? Será que a Venezuela precisa mais de ajuda humanitária que países como o Haiti, que países como o Paraguai, que países até como o Peru ou muitos países africanos? Eu passeei a noite pela Venezuela para mostrar algumas coisas em relação a essa ajuda humanitária. Assista o vídeo. Para você assistir esses vídeos do Fala Rovai no YouTube, você precisa se cadastrar no youtube.com barra fórum revista. Vai lá no sininho e ativa as notificações. E mais, lá no sininho tem uma armadilhazinha. Você tem que pôr para ser sempre notificado. Porque às vezes ele notifica esporadicamente. Se você quiser ver todos os vídeos, coloque sempre. Eu conheço o Hélio Hernandes, que é um sociólogo publicitário, há aproximadamente 15 anos. Ele esteve aqui no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, se eu não me engano, de 2005. Enfim, e esteve em casa, a gente ficou colegas naquele momento. Aí eu fui para a Venezuela, a gente virou amigos. Eu fui duas vezes, fiquei na casa dele. Depois ele voltou a São Paulo, ficou na minha. Enfim, é uma pessoa daquelas que você se torna amigo no processo de luta política, de conhecimento de outros países, de discussões de realidades políticas. E nessa visita que eu fiz agora à Venezuela, evidentemente, eu procurei o Hélio Hernandes. E a gente foi, entre outras coisas, passear. Ele falou, eu vou te levar para Altamira. A Altamira é na parte leste de Caracas, que é onde mora a população mais rica da Venezuela. Não só de Caracas, mas da Venezuela. É como se fosse o Leblon, no Rio de Janeiro. É como se fosse os jardins em São Paulo, os bairros mais nobres das cidades. Lá em Caracas é Altamira. A gente foi tomar uma cerveja no bar, bater papo. Ele tem um projeto de comunicação, conversar sobre aquilo. E depois, quando a gente saiu do lugar, eu falei, eu vou gravar, Hélio. É isso que vocês vão assistir agora. Por que eu decidi gravar a saída da noite? Eram mais ou menos 10 da noite lá em Caracas. Porque algo me impressionou, é que na Venezuela, a despeito de ter crise econômica, eu não estou falando que não tem, você não tem, por exemplo, os mesmos buracos de rua nas principais avenidas que você tem em São Paulo, que você tem no Rio, que você tem em BH, que você tem em Recife, que você tem em Salvador, enfim, você tem em Santos. Da mesma forma, você não encontra sob os viadutos a mesma quantidade de crianças, de moradores de rua. Aliás, eu não me deparei em nenhum momento com um morador de rua lá, porque o projeto que foi muito bem sucedido foi o projeto de praticamente eliminar o déficit habitacional no período Chaves. E isso, com construção de 3 milhões de vivendas, ou de casas, eles acabaram conseguindo zerar praticamente. Então, as pessoas não moram na rua. Eu fiz essas cenas, é à noite, você vai ver que tem o tremio celular, mas eu acho que é muito legal você poder assistir isso aí para checar também a dimensão da crise humanitária na Venezuela. Bom, eu estou aqui em Caracas, são 10 horas da noite, né? Quase das 10 da noite. A gente está passeando aqui pela parte leste da cidade, próximo a Altamira, né, Helio? E é importante, assim, eu estou mostrando isso para vocês. A cidade está tranquila, quer dizer, não tem nenhum tipo de... de guerra acontecendo, não tem nada destruído. Podem, por exemplo, olhar aqui as estradas, as carreteiras de Caracas, todas talvez melhores do que as de São Paulo, do que as do Rio. Esse bairro é o bairro nobre da cidade. Esse é o bairro que é mais opositor ao chavismo, que se coloca sempre isso, desde sempre, numa posição bastante antagônica e radical contra o chavismo. E a gente está andando por aqui, numa terça-feira, às 10 da noite, tem um táxi à frente, estão as luzes ali do outro lado, como se fosse uma marginal Pinheiros, ou, enfim, outras cidades, avenidas, grandes avenidas que conectam a cidade. Então, Caracas vive o seu dia a dia da mesma forma que tem vivido há alguns anos, só que, nesse momento, com uma tensão especial por conta das ameaças dos Estados Unidos. Hélio, manda um olá aqui para a gente, de Brasil. em São Paulo, que está pendiente do que está fazendo aqui. Obrigado, Hélio Hernández, é um amigo muito querido que eu conservo desde 2003, 2004, quando nos encontramos no Fórum Social Mundial no Brasil. Sempre que venho aqui, faço absoluta questão de falar com Hélio. Estou falando espanhol para quem me entenda. Então, está aí um vídeo para quem tem acompanhado as nossas coberturas desde Caracas. Beijos a todas, beijos a todos. Olha, eu vou repetir mais uma vez, eu não estou falando que não tem crise econômica na Venezuela e esse vídeo não é para dizer que não tem nenhuma crise, o salário de fato não alcança o mês, sabe? Tem coisas problemáticas ali que tem que ser resolvidas sem, sim, corrupção no governo como tem em todos os governos da América Latina. Talvez eles estejam lutando mais contra isso, ao contrário do que se diz, do que outros em outros lugares. Tem uma classe média hoje palperizada em relação ao que já foi, talvez seja verdade. O preço dos apartamentos caiu nos últimos 10 anos, 5 anos principalmente, de 150 mil para 30 mil dólares. Isso eu já escrevi em textos publicados na Fórum. Mas esse é o tipo de vídeo que também mostra uma outra realidade que não está sendo apresentada por aí. Então eu peço a você, se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para os amigos, põe no WhatsApp, põe em outras redes sociais como Twitter, Instagram, para que as pessoas também conheçam uma dimensão que não está sendo explorada da realidade do nosso país vizinho. Até! E aí E aí E aí E aí